A gente ficava muito juntos, né? Eu, Caetano, Betânia, eu ia muito na casa deles aqui em Nazaré, quase todas as tardes eu ia pra lá e eu fiquei louco por ela, assim, tinha muita vontade de namorar com ela, mas não dava. Eu era muito tímido, nunca cheguei. A gente ficava muito, a gente passava a tarde inteira juntos, cantando, tocando, falando coisas, ela ficava fazendo coisas de coro, fazendo artesanato com metal, mexendo com fio, ela ficava sempre, ela era muito manual, ficava sempre mexendo em coisas e eu ficava ali tocando, cantando, mostrando músicas, falando, uma série de coisas e, assim, aquela coisa, assim, ela era louca por ela, mas era muito tímido, eu nunca me declarei. O Gil tá lindo, né? Como ele tá bonito, Nossa Senhora. Engraçado, eu te falei, namorei. Você viu com a minha cabeça, ele nunca se declarou. Na minha cabeça ele se declarou, sim, eu tenho um total lembrança. Lógico, namora comigo, ele não disse nunca, mas pra mim eu namorei com ele. Quer dizer, essas tardes que ele tá contando aí, eu tô namorando. E daí nós conhecemos o pessoal de música, que era o Gil, foi quando Dori foi pra Bahia, Dori Caymmi, que foi quem nos mostrou muita coisa do toque, de João, de tudo, da Bossa Nova, aquele movimento todo, entendeu? E a partir dessa coisa, a gente, como era amigos, Caetano, Gil, Pitch, Gal, eu, Tom Zé, Alcivando, Djalma, a gente vivia meio junto. E aí Gil cantava, Gil já fazia os programas de televisão por lá, assim, ela já fazia uns jinglezinhos engraçadíssimos. Lembra de alguma? Eu ouvi porque eu lembro. Lembra de alguma? Lembro. Deixa eu ver, era de uma sapataria. Tá tão engraçado, assim. Eu falei que o próximo show eu queria cantar, falei pra ele. Digo, Gil, há um jeito de eu cantar esse jingle. Casas Calba, não tenho muita certeza, Hermínio. Esquece, parece incrível, mas é flexível. É o sapato que você sonhou. Eu acho isso incrível. É Bossa Nova, exclusiva da Calba. É Bossa Nova que a Calba criou. Cheio de jogado, Gil, mano. Bossa Nova era o grande lance, né? A gente fazia televisão. Eu acho engraçado. Parece safata cinderela, né? E você já fazia televisão também, não? Não, não, não. Aí foi que nesse grupo, assim, começamos a ter vontade de cantar juntos. Entendendo? Ele pintou o primeiro trabalho, que foi nós, por exemplo. Ô, Bethânia, o Hermínio tá puxando assim pro lado artístico, eu quero voltar pro lado humano. Tá. Você... Tá muito longe, não. Não, 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 desculpa. Imagina coisa mais humana do que... É verdade. Mas enfim, o lado humano pessoal. Você quer ver? É. Você é uma pessoa muito bonita, inclusive, ele tava falando. Mas é um tipo de beleza. Você tem gente que te acha feia. Você é um tipo de pessoa. Como é que as pessoas... Você era visto como uma menina bonita? Em Santo Amaro? É. Não. Não. Absolutamente. Imagina. Que eu me lembre, assim, quer dizer, no colégio eu tinha o cabelo crespo, quer dizer, não era bom ter cabelo crespo. Tinha que alisar, tinha que passar pasta ou ferro. E eu ficava nervosa, meu cabelo não fica alis, não fica bom. Essas coisas de menina ficando moça, dificuldades, né? Eu sentia muito isso. Coisa da minha voz, dizer presente na sala, eu tinha um problema, entendeu? Que todo mundo dizia, que voz grossa, sabe? Aquelas minhas bem educadas, antipáticas, invejosas, devem estar hoje morrendo de inveja. Mas eu... E a coisa da voz eu curtia. Isso eu curtia, eu me lembro. E quanto a coisa da beleza, de ser assim, um modelo de beleza, eu sabia que era totalmente fora. Tinha de Caetano, pela parte de Caetano, assim, uma... Dizia assim, berré... Deixa, sabe? Tudo bem. Você é demais. Então eu vou ouvir o Caetano falar sobre isso. Tá. Eu acho que ela pensava que era feia. Algumas pessoas também pensavam isso. Mas meu irmão Rodrigo, que é genial... Betânia ainda assim, com os 10 anos, não sei. Um dia a gente na mesa, Rodrigo olhou e disse assim... Puxa, mas a cara de Betânia é uma cara tão bonita. Uma das caras mais lindas que eu já vi. Tem um desenho. Olha só o perfil dela, essa sobrancelha, assim. Meio parecendo uma sobrancelha de Pierrot. E esse nariz, assim, essa testa alta. Ficou descrevendo, né? A beleza plástica do desenho do rosto de Betânia. E a originalidade dessa beleza, né? E daí eu aprendi com o Rodrigo essa beleza de Betânia. Pois é, tava falando. Caetano tinha uma coisa. O Rodrigo, irmão mais velho, ele falava mais com o Caetano. Porque era muito pequeno. Ele me dava a ousadia. A gente ficava mais uma coisa assim com o Caetano. E o Caetano dava esse apoio. Imagina, tudo bem. E eu me vestia, quer dizer assim... Eu me lembro quando eu comecei a poder escolher que roupa vestir. Eu usava as roupas mais esquisitas, você pode imaginar. As mais estranhas. Minha mãe, botar a mão na cabeça. Não é possível. E eu não dou dinheiro pra você comprar uma roupa, você compra isso. Isso é tecido. Eu não fazia mais louco. Eu andava de negro, de roxo, entendeu? Era uma coisa estranhíssima na cidade. Fazia umas saias. Eu mesma fazia com cânimo e costurava com fios de cobre, couro. Inventava umas maluquinhas. Eu era uma louca. Eu usava umas maquiagens esquisitíssimas. Uma coisa bem agressiva, assim, que eu fazia. Com toda essa sua criatividade, isso já te levava a imaginar que você ia ser uma pessoa famosa? Você achava na sua vida que você tinha um caminho, Betão? Eu sempre tive certeza, Roberto, de que minha vida ia ser... Eu ia me realizar profissionalmente no palco. Isso eu tinha certeza. Eu não sabia o que era o que eu ia fazer. Mas o que era no palco, que minha vida era ligada, assim, a uma coisa sem patrão. E... Assim, uma coisa dadivosa. Entende? Que eu acho que... Realmente... Isso eu sempre senti. Não tinha o menor receio. Minha tia me ia dizer assim... Você não estuda, não é bonita, não vai casar. Você é o quê? O que é que vai ser? Você sabe? Um empecilho, aquela menina ali. Eu não ligava. Eu dizia assim, que gracinha. Ela fica preocupada. Já tudo bem. Mesmo. Eu tinha maior serenidade. E, Betão, e você falava sobre esse futuro com o Caetano? Você discutiu um futuro como se fosse, assim, um objeto? Alguma coisa próxima? Ah, eu acho que sim. Era o teu grande companheiro, né? É, assim, mãe. Duro, né? Quer dizer, assim, tem, por exemplo, uma grande amiga minha, em Santo Amaro, ela sempre fala, Betânia, eu fico impressionada, você aqui, passando a primeira série, você tão assim, pequenininha, sem graça, não tinha nada a ver, não sei o quê, e você dizia assim, ah, minha filha, eu, você espere, né? Ela me conta, eu já não me lembro, eu disse que ela dizia isso, com a maior tranquilidade de certeza, assim, você vai me ver, eu descendo no avião com fotógrafos, sabe, flashes, entrevistas, assim, maravilha, hein? Eu contava aí, que eu dizia isso pra ela, assim, você vai até me estar sonhando alto demais, né? Ela me dizia, assim, você vai ver, me espera que você vai ver. Eu nem me lembro, entendi, mas isso é uma coisa, até hoje eu não vou ser, ainda nada. Quando eu vi, quando ela viu, ela nem sabia que eu vinha pro Rio de Janeiro fazer a opinião, e que quando estourou o carcaraca, foi realmente sucesso, que ela pegou revista e viu a minha cara, e de uma entrevista, assim, que loucura, tudo real, né? Será que ela que te imaginou naquele Galaxia Amarelo? Hein? Será que o quê? Posso contar, vou contar, vou contar, não resisto. Quando você falou da bicicleta, né? Negócio da bicicleta, que você ficava de um lado, eu ficava de um lado, eu ficava de um outro, né? Eu lembro que um dia que eu, no teatro, no teatro, no teatro da Bichette Blair, que eu ia te ver sempre, era uma coisa... Comigo no Desavim? Comigo, não, não, com o Desavim não. A gente tinha um tio bailado. Aí depois do Desavim? Foi depois do Desavim, né? Comigo no Desavim, eu vi centenas de vezes, eu ia falar sempre. Então, a Bethânia, um dia eu vi a Bethânia com um carro amarelo. Um LTD amarelo. Um LTD amarelo. Meu Deus, ela enlouqueceu de vez. Eu adorava aquele carro. Eu achava o amarelo. Bethânia, você...